Não adianta me dar bom dia, Jéssica. Eu tô me sentindo a uva passa que foi largada de lado, assim, do salpicão, sabe? Eu tô me sentindo o tomatinho podre jogado no chão da feira. Eu tô a própria dieta do pão. Dieta do pão? Do pão que o diabo amassou, Jéssica. Pedinando, para de drama. A senhora tá aí cheia de motivos pra comemorar, entendeu? Descobriu que é herdeiro, filho de um cara super famoso. Eu achei que tava indo tudo super bem com você. Pois é, pedi demais ter sorte no amor e sorte no jogo. Tava tudo indo tão bem, minha vida tava deslanchando, mas Alejandro cismou de ir pra Cuba visitar a família. E eu tô com saudade da minha passiva. Eu tô. A senhora é ativa desde quando, Ferdinando? Eu sou ativa com o Alejandro. Sei. Tô falando sério. Ativista. E vai que tem algum outro ativão lá em Cuba. Lá tem um monte de bof maravilhoso. Tô com medo de perder meu marido, Jéssica. Você é boba. Aí, Murundinho aí, cheio de bof dando sopa. Mas eu já peguei todas as gays de Murundu, Murundinho de Jacências. Eu já peguei essa plateia toda também, gente. Tu peguei? Ali, ó. Não peguei? Peguei. Não sobrou mais nenhum bof pra mim, meu amor. Eu tô figurinha repetida. Tá patiando. Que tanto que vocês conversam, gente. Credo, lá no Mércio vocês conversam assim tanto também. Passam o dia inteiro conversando, jogando papo ar. Então, convida ganha vocês? Bom dia, maninha. Posso te chamar de maninha? Claro que não. Já fez o teste de DNA? Enquanto não sair esse teste, você me chama de Dona Senhora Cidline Carla. Cadê meu pai? Tá lá no quarto com a minha mãe. Tá fazendo o quê no quarto? Oi! 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 Calma. 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 Calma, Cid. Calma. Pode devagar. Calma. Pode devagar. Tá vindo. Devagar. Tá vindo. Pode devagar que voeu. Calma. Pode devagar. Vai, 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 vai. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Foi. Não tô acreditando. Ai, gente, mães não transam. Gente, Catarina Abidala é maravilhosa, né? Fez Armação Ilimitada, foi um sucesso. Fez Viacola também, que bombou horrores. Fez a cuca. Fez a cuca. E agora foi parar no Globo Rural, menina. Mas, nossa, olha o silêncio que ficou. Será que ela matou meu pai? Eu escutei ela falando assim, ele falando pra ela. Vai devagar. Eu escutei isso. Vem aí a nova novela da Globo. Gemidos da Paixão. Ai, gente. Eu acho um absurdo, entendeu? Ficar gritando assim. Eu acho um desrespeito. A casa lotada, cheia de gente. Gente, jogando prazer na nossa cara, né? Ai, me deu até um calor. Fiquei toda aguarda. Ai, gente, será que eles estão fazendo o que parecia que eles estavam fazendo mesmo? Gente, será que minha mãe vai engravidar? Ai, não, pelo amor de Deus, eu já vou ter que dividir a herança com o Lindomar. Agora com esse Ferdinando, outro irmão, não aguento. Ai, gente, não quero irmão também, não. Não tava contando com isso. Ainda mais que vai vir com a cara de Jéssica. Eu não quero deixar de ser filha única, tá? Eu não vou passar, meu amor, a minha juventude limpando bunda de neném e tomando golfada na cara de pirralha, eu não vou mesmo. Você me desculpa, mas a tua juventude já passou. Faz tempo, tá? Agora vamos focar no que interessa, tá bom? Vamos bolar um plano pra gente acabar com esse relacionamento desses dois. Tá bom, mas me conta desse plano. Não quero mais ficar ouvindo isso, não. Me conta desse plano depois, que eu tô cheio de coisa lá pra fazer, tá? Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão. É isso!